Olá queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências aqui com o professor Juan Francisco. Bem pessoal, vamos ver qual que é o conteúdo que eu preparei para a aula de hoje? Bem pessoal, antes de iniciarmos a nossa aula, é muito importante lembrar para vocês que essa é uma aula de ciências na modalidade EJA, porém é uma aula específica para o pessoal do sexto ano, certo? Você que é do sexto ano de ciências da modalidade EJA, presta bastante atenção que essa aula foi feita especificamente para você. Nosso tema de hoje, pessoal, é biomas brasileiros, certo? Vamos ver um pouquinho do que é biomas, vamos ver um pouco da Mata Atlântica e também da Amazônia. Vamos iniciar, pessoal, falando um pouquinho sobre biomas, o que é biomas? Pois bem, o bioma pode ser definido, segundo o IBGE, como um conjunto de vidas vegetal e animal, construído pelo agrupamento de tipos de vegetação contínguas e que podem ser identificados a nível regional, com condições de geologia e clima semelhante a que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Esse termo provém do grego bio, vida, bioma, grupo ou massa. A importância, pessoal, da preservação de um bioma. Pois bem, existem diferentes biomas no Brasil e no mundo, cada um com suas específicas características e, algumas vezes, únicas, por ser uma região natural que engloba toda a biodiversidade de uma área, além de fortalecerem recursos para a produção, ou seja, vai fornecer, pessoal, recursos para a população de uma região. Aquela região vai tirar determinado recurso daquele determinado bioma. Isso é muito importante também. Os biomas, eles devem ser protegidos e usados de maneira adequada, certo? Então, podemos sair utilizando demais e podemos acabar o quê? Secando a fonte. O que se percebe, no entanto, é um crescimento descontrolado das grandes cidades, desmatando, avançando de propriedades agrícolas e rurais. Mas, nas áreas selvagens, além do uso indiscriminado dos recursos naturais dos biomas, apesar de um desenvolvimento ser necessário. É importante desenvolver maneiras para que ele ocorra de maneira sustentável, certo? Ou seja, o que se arranca aqui, se planta ali. Para que a preservação aconteça, alguns locais são protegidos por lei. Ou seja, tem um lugarzinho ali, essa determinada mata. Se estiver protegido por lei, está na lei, que ali não pode haver o desmatamento. Se caso o dono da terra, eu sou dono, eu posso ir lá e cortar. Se ele for lá e cortar e começar a destruir aquele bioma, aquela mata, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser processado. E a justiça vai tomar as medidas cabíveis. Vamos ver agora, pessoal, sobre um pouquinho do Amazônia. Como é que funciona? Como que ela é formada? Pois bem, pessoal, a Amazônia, ela é formada pela associação de diversos ecossistemas. Sua importância é reconhecida no mundo todo, pela sua extensão, biodiversidade e abundância em recursos biológicos, hídricos e minerais. Em 2000, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura declarou como patrimônio natural da humanidade, as áreas de conservação da Amazônia. Amazônia, pessoal, ela é o maior bioma brasileiro, abrangendo 49% do país, ou seja, um terço do território. As principais, ou a principal característica do bioma amazônico são região de maior biodiversidade do planeta, abriga grandes reservas minerais e possui um terço das reservas mundiais de florestas tropicais unidas. Fazem parte desse bioma a floresta amazônica, maior floresta tropical do mundo, a bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, região Amazonas, maior rio em extensão do mundo, pico da neblina, que é o ponto mais alto do Brasil. Tudo isso, pessoal, dentro da Amazônia. A extensão do bioma Amazônia é de 7.413.827 quilômetros quadrados. É bem grandinha, certo? Ela está, pessoal, entre oito países da América do Sul. Dentre eles, temos o Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e além do território da Guinéa Francesa. Somando-se 33 milhões de habitantes na região, sendo 1,66 milhão de indígenas e 370 etnias. Ao todo, pessoal, nove estados brasileiros fazem parte do bioma amazônico. São eles toda a extensão do Amazonas, do Roraima, do Acre e do Amapá. Quase toda a extensão do Pará e de Rondônia. Parte do Mato Grosso, do Maranhão e do Tocantins. Os principais dados sobre o bioma amazônico no Brasil são a área do bioma amazônico, que corresponde a 419.694.300 hectares. A cobertura vegetal estimada é de 384.611.999 hectares. As unidades de conservação para prevenção somam 120.275.000 hectares. E agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre a Mata Atlântica, certo? A Mata Atlântica é constituída por várias formações florestais e em alguns ecossistemas associados. Sua biodiversidade é impressionante, certo? Mesmo após o bioma ter sido amplamente fragmentado, alguns autores indicam, por exemplo, que existe cerca de 20.000 espécies de plantas na Mata Atlântica. Número superior, por exemplo, ao de toda a Europa, certo? Tanto de tipos de espécies de plantas que tem na Mata Atlântica é superior a toda a Europa, para você ver a diversidade como que é dentro da Mata Atlântica. É uma das áreas mais ricas em biodiversidade do planeta. E, infelizmente, vamos colocar assim, é um dos biomas mais devastados do país, pessoal. É um fato que vem batendo na telega direto para não ser devastado, para não ser devastado, pois é uma área de preservação que deve ser preservada. Por que, pessoal? Se deixar do jeito que vai, cada vez mais derrubando matas para necessidades pessoais, ganância por dinheiro, estão acabando, estão destruindo o Brasil. Mesmo assim, ela ainda é a maior. São as áreas mais ricas em biodiversidade do planeta. Mas, pessoal, não é porque é a maior que um dia não pode ser a menor. Vamos cuidar, certo? A região da Mata Atlântica significa para o Brasil o lado de cerca de 70% da população brasileira, de acordo com o IBGE, isso em 2010. E, entre os principais motivos para sua prevenção, podemos citar alguns como regula o fluxo dos mananciais hídricos, assegura a fertilidade do sol da região, suas paisagens oferecem belezas cênicas, controla o equilíbrio climático, ou seja, não vai chover demais, nem vai fazer muito sol quente, a floresta mata tanto que ela acaba ajudando nesse processo, fontes de alimento e plantas medicinais, lazer, ecoturismo, geração de renda e qualidade de vida, e além, é claro, de preservar um patrimônio histórico e cultural imenso. E agora, pessoal, trago esse desafio para vocês. Bem simples, certo? Quem é que goste de atenção no vídeo, certamente vai responder uma boa. Veja bem, olha. E aí pessoal, nada mais justo agora, colocarmos tudo em prática que acabamos de aprender, dentro de uma atividade, não é isso? Esse link que está na tela de vocês, pessoal, aí, está aqui na descrição do vídeo também, certo? Clica na descrição desse vídeo, clica nesse link aí que está à frente do nome Atividade, responda essa questão, várias questões que tem aí, vai ser direcionado para o Google, lá vocês respondem essas questões. Assim que responder, como vocês estão fazendo nas outras aulas, faz nessa também, assim que responder, clica no botão enviar e caminha de volta para mim, que eu vou estar tendo esse feedback de vocês. Certo, pessoal? E agora, pessoal, para fechar a aula de hoje, uma reflexão para vocês. Olha, cada escolha, uma oportunidade. Pois bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece, dá aquele joinha, certo? Se inscreva no canal e, se possível, também ativa o sininho de notificações. Tchau, pessoal, e até uma próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho